Prefeito, podemos começar? O senhor tá me ouvindo legal? Podemos sim, meu caro amigo. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu e com um convidado mais do que especial aqui, Prefeito Luiz. Prefeito, manda um alô pra essa galera maravilhosa aí que tá assistindo a gente. Como é que o senhor vai, Prefeito? Olá, caros eleitores. Meu nome é Luiz. Fui reeleito como prefeito da Vila dos Pelicanos. É, Prefeito, o pessoal já te conhece. Isso aqui não é muito bem uma entrevista política. O senhor tá aqui pra responder umas perguntinhas, digamos, um pouco pessoais. Tudo bem pro senhor? Pessoais? O quanto pessoais? Ah, relaxa. O senhor não vai precisar responder todas as perguntas se o senhor ficar desconfortável. Fica tranquilo. Ah, tudo bem então. Eu não fujo de perguntas. Pode vir, pode vir. Ah, aliás, vamos deixar o like nesse vídeo. Isso daqui dá um trabalhão para fazer. E dessa forma a gente dá uma ajudinha para o canalzinho do Edu, coitado. Quem sabe ele chega nos 100 mil e larga um pouquinho do meu pé? Vamos lá, primeira pergunta. Tuxi Games. Ô, Prefeito, por que você não ajuda no centro comunitário? Com tanto dinheiro roubo, quer dizer, público? Meu caro Tuxi, na realidade eu tenho ajudado e muito no centro comunitário. Já são 35 anos que venho trabalhando nisso, mas é muito trabalho para só uma pessoa. 35 anos e ainda não terminou, então tá, né? Próxima pergunta aqui, Prefeito. O Blue Kun. Querido Luiz, por que não deixa o Edu ser o novo prefeito da Vila Pelicanos? Ele governa bem melhor que tu. Ora, meu caro Blue, o Edu tem força de vontade, mas ainda não é muito experiente. Ele precisará de muito para ser um prefeito no meu nível. Por exemplo, tomar a iniciativa de construir uma escola, consertar o ônibus, dar uma casa nova para a PAN, entre outras coisinhas. É, Prefeito, desculpa, mas fui eu que fiz tudo isso aí que o senhor falou. Edu, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas o senhor tava se gabando de umas coisas que nem fez. É, eu gostaria de mudar de assunto, por favor. Próxima pergunta. O Murilo King 456 tá perguntando. Como grandes políticos como o senhor se posicionam diante das leis monetaristas em vigor diante do preço do ouro? É... Ah... Veja bem. É... Não sei. O Fir perguntou. Meu querido prefeito, o que tem a dizer sobre roubar dinheiro do povo e construir uma estátua de ouro pra si mesmo? Ih, rapaz, prefeito, como é que o senhor vai sair dessa? É fake news isso daí, meu rapaz. Eu nunca fiz isso. Tudo isso foram mentiras postadas pelas tiazonas em grupos suspeitos do Zap Zap. Eu sou inocente, até que se prove o contrário. Ah, prefeito, mas o que é isso aí no cantinho do seu quarto? Ah... Erickinho perguntou. Por que você não legaliza o chazinho da Caroline? Meu jovem, eu queria deixar bem claro que eu sou totalmente contra o uso dessas drogas ilícitas. Inclusive o projeto do Proerde é de minha autoria, se você ainda não sabe. Mas, ô prefeito, alguns dias atrás eu mesmo te dei um chá de presente e o senhor parece ter gostado bastante. Vê se cala tua boca, moleque da peste. Ô Zuki, por que você não assume o relacionamento com a Marni? Para com essa novela. Ora, minha cara Zuki, a senhorita Marni é uma velha amiga e só. E nossa relação não é uma novela. Ah, e falando em novela, que horas são? O senhor tem algum compromisso, prefeito? Às três horas eu tenho um compromisso muito importante. Vai começar a minha novela favorita. E qual seria? O rei do gado. Lucas BR tá perguntando o que você e a Marni estavam fazendo naquela moita. Moita? Que moita? Ah sim, a moita. Bom, a senhorita Marni perdeu uma pulseira e eu só estava ajudando ela a procurar, sabe? Nada demais. Lobo Alfa, prefeito, por que sua cueca roxa estava na casa da Marni? Ora, meu jovem lobo, minha máquina de lavar roupas tinha quebrado aquele dia. E a Marni se dispôs a lavar as minhas roupas. E aquilo não era uma cueca, era um chartes. Mas prefeito, não tem máquina de lavar na sua casa. E nem na casa da Marni. Ah, eu disse máquina de lavar? Ah, que tolo. Na realidade, eu pago uma quantia para a Marni me ajudar com alguns serviços domésticos. E isso inclui lavar algumas passinhas de roupa, sabe? Nada demais. Ah, próxima pergunta, por favor. Dark Megan, prefeito, por que você ficou bravo quando eu botei seus shorts na sopa? Ora, bolas, tente se colocar no meu lugar. Imagine o papelão que eu passei quando viram a minha cueca na sopa. O senhor não falou que não era uma cueca? Foi o que eu disse, shortes. Carina Caetano, você está chateado comigo porque eu enchi a sua casa de grama, meu caro? Ora, ora, então foi você a responsável por esse inconveniente? Sua atitude foi deveras inadmissível. Eu estou muito chateado. O Giancarlo mandou uma pergunta interessante aqui, hein, seu prefeito? Qual é o seu sobrenome? Meu querido Giancarlo, que nome chique, meu rapaz. Bem, meu nome completo é Luiz Cornelio de Gaia. Qual é a graça? Não, nada não. Eu lembrei de uma coisa engraçada aqui. Próxima pergunta. João Antônio, como faz pra manter essa cara de trouxa? Não sei. O que você faz quando se olha no espelho? O mesmo produto que o seu pai usa? Ui, nossa senhora. Lulu de Silva está lançando a braba aqui, hein? Prefeito, o que você faz com o dinheiro da cidade, hein? Ora, eu gasto. Quer dizer, eu invisto na cidade. Pra que mais seria? Niki está perguntando. Por que a Vila Pelicanos nunca tem polícia? Bom, a Vila Pelicanos é muito calma, é pacífica, né? Eu acho que a polícia é uma coisa muito extrema. Não tem necessidade de tanta fiscalização, não acha? Próxima pergunta, por favor, Edu. O senhor está demorando demais. Jones, ô prefeitão, quanto custou essa outfit aí? Já vem com chifre ou encomendo separado? Pergunta pro seu pai. Peguei essa daqui emprestada dele. O Tobi Senpai mandou uma perguntinha aqui também. Seus chifres passam pela porta? Ah, sim, passam. Mas como estão seus, Tobi? Ou foram quebrados por causa daquela pedrada? Prefeito, o Guilherme Chan está perguntando se o prefeito responde é uma cópia do Voicemakers. É verdade isso daqui? Entendo. Esquece esse negócio de cópia de Voicemakers. Isso daqui é um projeto autêntico. Não fique comparando as coisas. Supera! O Júlio Gaia. Olha só o seu parente aqui, hein, prefeito? Ele perguntou. Prefeito, tu já ficou com a Pan? Eu com aquela velha? Eu tenho o cara de São Jorge agora pra pegar dragão? Mas que tal deixar essa pergunta aqui para ela mesma responder? A Pan vai vir aqui no canal para conversar com vocês. Já deixa sua pergunta aqui nos comentários que a nossa produção vai selecionar as melhores. Prefeito, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu espero que o senhor apareça mais vezes aqui no canal. Com essas perguntas, espero que não. Galera, esse daqui foi o Prefeito Responde. Deixa o seu like aí porque você não sabe o trabalhão que deu pra fazer isso daqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos pra maior número de pessoas possível assistir. E você sabe aí que pode ter agora o Pan Responde ainda melhor. Só depende de vocês. Obrigado aí por terem assistido, galera. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho